Opa! 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 Não, 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 não. Hehehe, são mansões. Mandava nessa lua. De volta à Depotora. Aí saia da minha casa. Saia de que o dia cai desțenou uma casa. Mumai que eu sei a deção dosнуes mesmo. Apara, deixei-me fazer-lhe as penas, rapaz. É que tu estás a pintar há muito antes de tempo. Estás a ver? Pois chega. Pois chega, não há... Quase nada de opinião. O que é isso? 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 Ele sumiu um show que Butler pantou. É isso. Último. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL